Uma, duas, vandolinha, cinco, ternas, pantolinha, filanã, filanjinha, vamos todos filanã. A L-I-O-U, K-B-U, K-B-U, na cartilata, juju, juju. A L-I-O-U, K-B-U, K-B-U, na cartilata, juju, juju. A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever, há dez anos na cartilha. A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever, escreve sal com ser pedida. A L-I-O-U, K-B-U, na cartilata, juju, juju. A L-I-O-U, K-B-U, K-B-U, na cartilata, juju, juju. Sabe quanta de somar, sabe até multiplicar, mas na divisão se enrasca. Outro dia fez um feio, pois partindo um queijo ao meio, quis me dar somente a casca. A L-I-O-U, K-B-U, K-B-U, na cartilha da juju, juju. A L-I-O-U, K-B-U, na cartilha da juju, juju. Sabe história natural, sabe história universal, mas não sabe geografia. Pois com os cabos se atracando, na bacia navegando, foi pra Ásia e teve a cia. A L-I-O-U, K-B-U, K-B-U, na cartilha da juju, juju. A L-I-O-U, K-B-U, na cartilha da juju, juju. A L-I-O-U, K-B-U, K-B-U, na cartilha da juju, juju. A L-I-O-U, na cartilha da juju, juju. A L-I-O, K-B-U, na cartilha da juju, juju.